Não esquece de vir aqui em cima, na cabana, e vocês vão ter a Shotgun aqui dentro. Ali tá ela, em cima da mesa, é só pegar, beleza? Que é de graça, em vez de vocês precisarem de comprar ela. Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, quero pedir like e comentário de vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou, eu vou nessa aí. Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como fugir das armadilhas de Hensberg, que são aqueles picos que ficam caindo do teto, vai ter também aqui uma roldana de espinho, uma coisa assim qualquer, não sei o nome daquilo. Então é assim, vocês estão nessa parte aqui, vocês tem que fugir dos zombies, ou lobisomens, se vocês quiserem. Vai aparecer esse cara grande aqui, mas vai ser de boa. Por enquanto isso aqui, vocês não morreram, é como se fosse um vídeo. E... Vocês vão cair lá embaixo. Só esperar, só esperar. Vai ter uma parte aqui que vai ter esses picos aqui no teto, vocês vão ter que fugir daqui. Tá ali em cima e vai começar a descer, são as armadilhas dele. Então, vocês para sair daqui, vocês veem que tem uma saída já aqui na frente. Tá ali, ok? Só apertar o A, para mim, no meu caso foi o A. Continua correndo, tem mais picos aqui caindo. Até que vocês vão chegar a uma parte. É essa aqui que vai ter esses picos. Então, se vocês verem, tem essa entradinha aqui. É só vocês ficarem nessa entradinha e esperar até que ele feche. Para que vocês consigam soltar. Ele vai vindo e vocês conseguem sair assim. Beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui. 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 Pelo visto, leva ao castelo. Fui. 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 Fecha a porta. Por favor. Ei, por que estão aqui? Para trás. Por favor, não machucem a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Estou feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde, fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros perdiu ele. Ele já perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui. Em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Vamos. Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venham, venham. Rápido, rápido! Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros Desculpa Nós ficaremos seguros Não é? Melhor do que lá fora, com certeza Aí Tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido A mãe Miranda sempre protegeu a gente Mas... E quem responde? Me ajuda aqui Pai? A gente tem que entrar Olá? Oi de casa Talvez uma voz familiar Luísa! Abre! Sou eu, Helena! Para com a gritaria Vai atrair os monstros Julia, calma Quem é? Um amigo Para trás Pai? Caramba, Yulian! Deixa a gente entrar Não! Vou sentir o cheiro do sangue, é muito perigoso Meu pai vai morrer aqui! Não é problema meu O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa Ora, essa gente são os nossos amigos Vamos, podem entrar Venham Por aqui Você não é do vilarejo? É... Não Sou o Vita Yulian, seja útil e vá conferir os arredores Mandei ir! Bom Se a Helena confia em você Também confio Entre, Ethan Espere aqui Eu vou ver os outros Por aqui Entre, o pessoal está esperando Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer Calado, Anton Ele ajudou o Leonardo e a Helena A gente estava se virando bem sozinho Venha, Ethan Sente-se Sobraram só vocês Do vilarejo todo Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro Como se não fosse nada E acha que vai ficar tudo bem Não está nada bem Os infelizes lá fora foram destroçados E amanhã Amanhã a gente vai morrer Igual ao marido dela Cala a boca, Roxana Já chega Essa casa Protege a minha família As gerações Bêbados ou não São bem-vindos E estão a salvo aqui Que seja Alguém pode me explicar Que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos Nossa, éramos só uma pacata E devota vila E aí de repente Os monstros vieram E atacaram E então Vieram mais Espera aí, Luiz E mais Cadê o seu marido? Eles Não Não, ele está por aí Em algum lugar Ele foi buscar ajuda É, é, é É isso Ele foi buscar ajuda Vamos rezar Por ele E por nós Boa ideia Vamos Vamos Eminentes Ouçam nossas vozes Unidas em referência Nós nos invocamos Da treva infinita Para o parque nos leve Ao nosso destino A lua da meia-noite Se ergue em asas viências Nós fazemos o sacrifício E abatamos a luz Na vida E na morte Proclamamos sua glória Mãe Miranda Agora O chá já deve estar pronto Me ajuda, Helena, por favor A reza Já ouvi antes Tinha uma senhora Perto do cemitério Tá falando da velha? Aquela piranha Tem a cabeça Fudida Mas tem sabedoria Em sua devoção E espero que sirva Para protegê-la Como vai nos proteger? O que você está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Ele! Helena, não! Vira atrás! Vira, me city! Vem! 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 Solta ele! Helena! Eu disse não! Ai, meu Deus, desculpa, pai. Ei, ei, ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Tenho que sair daqui. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O fogo tá se alastrando rápido. O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui. Eita, tá bem? Tô bem. Me deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Só pra ir pra cima. Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Vem! Vai dar certo! Ali! Essa é a nossa saída! Graças a Deus! O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles. São muitos! Ei! Não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você. Pai? Helena, não! Não é mais ele! Não mais! Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera! Não é seguro! Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Ele não vai! Salva sua filha! Helena! Não desiste! Segura aqui! Vem! Por quê? Todo mundo está morrendo! Isso... Isso já é demais. Não dá... Não dá... pra entender. Esse lugar ficou maluco. Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho! Não dá... É... Quem está aí? Não! Mãe Miranda! Quem? Quem? Que coisa era aquela? Morte. Isso. A morte visitou todos eles. A morte visitou todos eles. Vamos lá. Só tem sangue e morte. Não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Quem é você? Ah, você não é daqui. Melhor ainda. Minha mãe Miranda vai adorar você. Para de choro. Estamos quase lá. Esse homem não presta para nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confere esse homem mortal a fazer... Minhas filhas viam por lê-los a passos de sangue sacrificado dele. Você vai... Calem a boca! O quê? Pode... Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê-lhe para mim. Que eu faria um espetáculo para todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Para que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá. E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg. O destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me encarregarei de preparar. Feche essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter responsabilidade nesse momento de novo. Ah, claro, adultona. Não sei quem é maior. Você é o seu ego. Briga, briga, briga. Eu não tenho direito a uma opinião. Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembrem-se de onde vier. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros! Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos aqui, rapaz. Ethan Winters. Se prepara. Seis... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Agora... Agora... Ture... 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 O que é isso? Você ainda está vivo? Impressionante! Merda! 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 Minha nossa! Você realmente é tão forte quanto o Deezer! Ha! Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o Moreau precisam de entretenimento! Então agora está na hora do belo e sanguinolento Grã-Finale! Ha! 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 Está como um churrasquinho de americano! Por pouco! Espera aí, aquelas aberrações estão com a Rose? Há! Oh! Oh! Ah, é que por que isso olheu! Ah! Tchau! Ah! Ah... Ahem. Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar eu arranjo. Naturalmente. Nos veremos de novo em breve. Arositaki? Arositaki? Arositaki. 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 O que é isso? 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 Nós vamos devorar a carne dele depressa, mãe Mas fui eu que capturei ele Ora, ora, meninas Antes tenho que informar a mãe Miranda Mas depois, bom Haverá o bastante pra todo mundo Levantem-no Oh, cuidado com o que deseja Eita, espera, 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 o que estão fazendo? Eu vou te dar o que? Eu vou te dar o que é isso? Eu vou te dar o que é isso aí Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.